Muito boa tarde a todos que participam do Terceiro Fórum Paulista de Desenvolvimento. Eu queria cumprimentar o nosso governador, João Dória, a quem eu tive, inclusive, a honra de trabalhar durante pelo menos um ano como secretário adjunto da Fazenda e Planejamento. E, em seu nome, cumprimentar todas as demais autoridades aqui presentes e, naturalmente, cumprimentar o nosso querido Agostinho Turbihan, que é o idealizador, o organizador desse fórum. Bem, o nosso painel trata do tema fomento, desenvolvimento, crédito. Então, eu não poderia deixar aqui de falar sobre essa nova instituição financeira que nós fundamos no ano passado, chamada AC Crédito. É uma instituição financeira 100% digital, pertencente à Associação Comercial de São Paulo, e que foi criada com o objetivo de apoiar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas em nosso estado. Eu, como parceiro, a minha vida inteira trabalhando com o sistema financeiro, com instituições financeiras, não só pela minha própria carreira no Banco Central do Brasil, mas aqui em São Paulo também participando na gestão do Banco Nossa Caixa e depois na própria Desenvolva-SP. a gente desenvolveu um trabalho no sentido de apoiar as micro e pequenas empresas com linhas de crédito mais adequadas. Então, essa nova tendência que temos visto das fintechs de entrarem no mercado financeiro com soluções digitais muito rápidas, desburocratizadas, elas vêm agora no sentido de melhorar o quê? A concorrência do sistema financeiro, trazendo, portanto, novas oportunidades para as micro e pequenas empresas. Hoje é muito mais fácil para uma empresa de pequeno porte ela ingressar num aplicativo, numa plataforma de uma dessas fintechs e buscar o crédito que precisa numa condição muito mais adequada em termos de taxa de juros, em termos de prazo também. E é isso que tem, de certa forma, criado uma revolução, um movimento muito grande, principalmente com as novas regras que o Banco Central tem editado no sentido de introduzir maior competitividade no sistema financeiro. Nós temos hoje o PIX, que é essa modalidade em que você pode fazer o pagamento, a transferência a qualquer hora, a qualquer momento. Nós temos agora também já em funcionamento o novo sistema dado como Open Banking, que é um sistema no qual você pode transferir para qualquer outra instituição financeira ou abrir as suas informações, de maneira que um banco possa enxergar o seu histórico que você tem numa outra instituição financeira e, com isso, lhe oferecer produtos e serviços em condições mais apropriadas. Então, é isso que as instituições como fintechs de crédito, como fintechs de meios de pagamento têm disponibilizado para as micro e pequenas empresas, de maneira que, com esse novo modelo que nós estamos vivenciando, inclusive com toda a parte voltada agora para antecipação dos recebíveis originados em operações de cartão de crédito, essas pequenas empresas podem acessar o crédito com a sua agenda de recebíveis originada, portanto, através dessas maquininhas em que todos os nossos consumidores hoje utilizam quando fazem as suas compras. Isso tudo hoje está digitalizado, isso tudo hoje está sendo possível você fazer através dessas fintechs, como é o caso da Secreto, que é uma fintech nova, que opera, portanto, em todo o estado de São Paulo e sempre buscando atender as empresas com capital de giro, com financiamento para investimento, principalmente agora que nós estamos tendo a retomada das atividades sem que haja mais aquelas limitações de horário, inclusive também em termos de quantitativo, de pessoal. Então, com isso, nós podemos, então, atender não só empresas que estão aqui na capital de São Paulo, mas também em todo o estado e de uma forma absolutamente desburocratizada e com prazos que você pode, portanto, financiar com 24 meses como pode financiar com 36 meses. E a pequena empresa pode tomar o crédito durante o dia da semana, mas ela pode também, no final de semana, no sábado, no domingo, ela entra no aplicativo e faz todas as suas operações, de maneira que, na segunda-feira, o crédito já está na sua conta. São essas mudanças todas que estão sendo introduzidas no sistema financeiro que, certamente, irão ajudar muito com que essas pequenas empresas possam, então, acessar o crédito em condições mais competitivas. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço a todos, queria, mais uma vez, parabenizar os organizadores, na pessoa do Agostinho Turbian, e dizer o quanto, realmente, eu me sinto muito feliz em poder participar desse terceiro evento. Muito obrigado a todos e tenham aí um bom trabalho. Obrigado.